Olá, tudo bem? Eu sou a Graziella, sou deficiente visual e aproveitando que a minha nova bengala chegou, eu achei super importante estar passando essa curiosidade sobre as bengalas, tá? Porque tem muitas pessoas da nossa sociedade que não sabem, então vale a pena a gente estar passando as informações para frente. Bom, desde 2019 foi regulamentado três cores das bengalas, tá? Cada cor identifica um grau de dificuldade nosso, tá? Então, vamos lá. A primeira cor é a cor branca, que identifica que aquela pessoa tem cegueira. Então, se vocês virem na rua alguém utilizando a bengala branca, essa pessoa tem cegueira total. Se vocês virem uma pessoa utilizando uma bengala da cor verde, como essa daqui, ó, significa que essa pessoa tem baixa visão subnormal, ou seja, ela enxerga um pouquinho, mas ela ainda precisa do auxílio da bengala para se locomover. E a terceira cor é a bengala branca com vermelho, que identifica que aquela pessoa, ela, além de ter a deficiência visual, ela também tem deficiência auditiva. Então, essas três cores vieram aí para estar auxiliando, ajudando, na verdade, né? Vocês a identificarem o grau de deficiência que nós temos, né? Podendo, assim, nos ajudar e nos auxiliar em algumas situações. Eu sei que em algumas situações, vocês, às vezes, não sabem como reagir, né? E até mesmo nós, vou falar por mim, eu, deficiente visual, já passei por algumas situações desnecessárias, né? Que mexeram um pouquinho, né? Comigo, com os meus sentimentos, mas devido à falta de informação das pessoas. Então, eu achei super válido eu estar passando essa informação para você. E você está compartilhando com seus amigos e sua família, para que todo mundo possa conhecer, né? E saber um pouquinho sobre as cores das bengalas e saber como agir em algumas situações, tá bom? Acho que é super válido. Então, fica aí, fica a dica e compartilhem por gentileza. Música Música Música